A história por trás do chocolate diamante negro. Conhecido como diamante negro ou simplesmente homem borracha, Leônidas da Silva é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. O jogador possui o crédito de ter criado a famosa jogada bicicleta ou de ter a popularizado. Em 1938, Leônidas da Silva se sagrou como o melhor jogador da Copa da França. Seduzida então pelo sucesso do astro do futebol brasileiro, Láquida decidiu rebatizar um produto dela que se chamava o primeiro chocolate crocante do Brasil e atrelar a imagem do novo produto ao jogador. Além de popularizar o futebol brasileiro e sobretudo o Flamengo, a imagem de Leônidas da Silva alavancou as vendas da barra, sendo considerado um dos produtos mais vendidos da empresa até hoje, diz uma nota da empresa. A ideia então da atrelação da imagem ao produto foi apresentada ao jogador pelo comendador da empresa, Lorenzé, um dos diretores da empresa. A novidade era tanta que eles não sabiam quanto deveriam pagar pelo direito de imagem ao jogador. O contrato fechado, segundo a empresa, foi de dois contos réis, além de participações nas vendas futuras. Mas diz aí, você sabia dessa história? Se você curtiu e gostou desse conteúdo, curte aí, comenta aí qual você quer que a gente traz, se você conhece algum desse tipo. E não se esquece de seguir a gente pra ficar por dentro das próximas aí que a gente vai trazer. Valeu!